Pedro Scooby, curtindo Rock in Rio. O que você tem a dizer do Rock in Rio hoje no dia do show da Anitta? Pô, Danilo, isso no show usasse, eu escutei do carro. Acabei de chegar do aeroporto. E você tava onde? Tava na Espanha, em Madrid, fazendo um trabalho pra Carolina Herrera. E aí eu cheguei 5h45, entrei no carro seis horas, tinha acabado de entrar. E aí você veio curtir então o quê? Eu vim curtir, acho que eu vim curtir o Black Eyed Peas na Iapink. Vim aqui encontrar uns amigos, tava com saudade, tava viajando. Você gosta de Rock in Rio, né? Eu amo, o Rodolfo Medina é meu amigo. Eu amo estar aqui prestigiar esse evento maravilhoso. Eu sou carioca, imagino, um evento desse no Rio de Janeiro, tenho que prestigiar. Com certeza. E continua, a gente fez salting boom junto. Você continua se jogando nas plataformas? É, eu tô usando isso no mundo inteiro. Qualquer lugar que eu chego de pedra, eu vou dar um salto aqui, pá. Mas faz aquele 1,5 carpado que você fazia? Claro!